Música A busca pelo corpo perfeito vai além de ter uma vida saudável, ao contrário pode trazer uma série de problemas psicológicos e com a baixa estima. Horas e horas de exercícios físicos, dietas mirabolantes, intervenções cirúrgicas e vários outros métodos para se enquadrar em um padrão de beleza. A baixa autoestima é um grande problema hoje, principalmente na vida dos jovens. A gente já está mais presente na vida deles, logo com isso eles têm mais acesso e acabam se influenciando mais facilmente pelos modismos. Além da própria baixa autoestima, há outros problemas que podem descender desses modismos, como por exemplo a depressão. Nós temos aí a depressão, que pode ser um transtorno bem acentuado no caso dessas relações, tentando querer ser quem não é. E casos até mais severos, como o próprio transtorno de personalidade, em que eu quero ser a pessoa que está na mídia, chegando a um ponto de fazer coisas que ataquem o próprio corpo, então você percebe uma fuga do eu, né? Eu já não me reconheço, quero ser como o outro e para isso eu me despersonalizo, esqueço quem eu sou e aí acarreta um monte de transtornos de personalidade envolvidos nisso. Para aqueles que já evidenciam esses problemas em outras pessoas ou em si próprio e reconhecem que precisam de ajuda, aí vão algumas dicas. Uma pessoa que já está com um quadro desse, em que ela tem aí uma referência, uma certa reverência a esses midiáticos que a gente tem, a primeira coisa, se você já percebeu que tem sintoma, é procurar terapia, né? Mas de maneira geral, a gente tem que pensar o seguinte, né? Essas pessoas, elas vivem disso, né? Os youtubers, eles vivem disso, então claro que eles se preparam muito para estar expostos à mídia, diferente de uma pessoa comum, né? Desde uma maquiagem, uma luz, o material, tudo isso valoriza a imagem que está sendo gravada e exposta ali. E no dia a dia a gente não tem, não tem, talvez nem precise de tanto repertório assim, o que já é um primeiro alerta. Poxa, ele faz isso, então é por isso que é tão destacado. Então eu não preciso de tudo isso, né? O segundo é tentar entender que eles são influenciadores, né? Influenciadores digital. Então, quer dizer, eles trazem informação para a gente, para que a gente pegue o que dá e se encaixe na nossa vida. Então isso seria algo saudável, né? O sintoma vai quando eu realmente passo a querer viver aquilo, acreditar que aquilo vai se encaixar na minha realidade, e aí tem essa despersonalização, esse distanciamento da minha realidade. O que fazer? Terapia, né? Procurar um grupo em que o grupo possa, de amigos, né? A família estar próxima e dizer, olha, o seu contexto é esse, né? Sua realidade é essa, veja desses vídeos aí, desses influenciadores o que pode ser para a sua vida, mas não queira viver a vida dele. Além dos influenciadores digitais, alguns possuem uma certa obsessão por algum biotipo. O que pode acontecer é que esse biotipo pode não ser o mesmo da pessoa. Muitos personagens afirmam que a busca excessiva pelo corpo perfeito pode trazer danos à saúde, que deveria ser o principal foco na busca pelas atividades físicas. A assessoria de imprensa da Polícia Civil emitiu um comunicado sobre o pagamento de salário do atual presidente da Câmara, Rogério Quadros. Acompanhe mais informações. O presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Rogério Quadros, que vinha recebendo seu salário referente ao cargo de investigador da Polícia, terá que devolver aos cofres do governo do Estado do Paraná sua remuneração no valor de R$ 8.050,86. A quantia é referente ao mês de fevereiro deste ano, período em que esteve registrado como servidor de carreira do Estado dentro da Delegacia de Homicídios. No entanto, antes mesmo de assumir seu posto como presidente da Casa em janeiro, o político entrou com um pedido de licença de seu trabalho na Delegacia. Segundo informações cedidas pela assessoria, o transtorno se deve a consequências da demora de trâmites burocráticos que ainda mantinham o parlamentar com status ativo, tanto na folha de pagamento da Polícia Civil, quanto na Câmara de Vereadores, onde atualmente recebe um subsídio mensal no valor de R$ 13.625,82. Com a conclusão do processo burocrático, a assessoria informou que serão efetuados estornos financeiros retroativos nos valores que foram pagos de maneira irregular. Para quem tem dúvidas dos cursos de pós-graduação, a repórter Milena Arconte traz informações que podem ajudar quem queira complementar os estudos. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios de fazer um curso de pós-graduação. Nós vamos conversar com o Simvales, bem-vindo, você é coordenador geral aqui dos cursos de pós-graduação da UDC, né? Bem-vindo à UDC Notícias. Então, qual é o diferencial aqui dos cursos da UDC? Tudo bem, Milena. Milena, o diferencial do curso da UDC é o quê? Nós preparamos o nosso aluno de acordo com as próprias técnicas do mercado. Então, antes de nós lançarmos um curso de pós-graduação, nós consultamos o que o mercado está precisando, o que o mercado está demandando naquele momento. Então, em cima da demanda de mercado, em cima do que as empresas estão precisando, então nós lançamos o curso e a matriz curricular com as disciplinas de acordo com as próprias agências do mercado. Por quê? A maioria dos nossos alunos, dos nossos egressos em pós-graduação, já sai direcionado ao mercado. E muitas vezes o quê? E o mercado também está capacitando. As empresas estão fechando o convênio conosco para capacitar a sua própria mão de obra. Então, nós temos dois nichos. O nicho, onde os alunos vão para o mercado, nós temos o nicho o quê? E que o mercado vem até nós solicitando o quê? A própria capacitação na sua mão de obra. Como que funcionam esses cursos aqui? Os cursos são, vamos supor, nós temos na modalidade presidencial, que é 100% presidencial. Nós temos na modalidade também EAD, que é a educação à distância, o ensino à distância, que o aluno acaba fazendo na sua própria casa e só vem fazer as provas aqui. O presidencial é 100% aula presidencial. Então, o aluno vem na sexta-feira à noite e no sábado, durante o dia todo, quinzenalmente, tela presidencial com grandes professores, são mestres, doutores, especialistas na área. E qual é o principal benefício para essas pessoas que procuram esse curso? O benefício é que hoje o mercado está muito competitivo, o mercado está muito acirrado e hoje, vamos supor assim, nós temos que ser capacitado diariamente. Então, as pessoas estão se capacitando. Consequentemente, vão estar melhor colocadas no mercado, porque o mercado está muito competitivo e é uma exigência muito grande. Então, hoje, com essa própria, vamos supor, oscilação econômica também, as empresas o quê? Estão conservando a mão de obra que elas têm, a mão de obra capacitada. Então, quanto mais acirrado o mercado está, quanto mais competitivo está, consequentemente, as pessoas têm que se capacitar mais para elas permanecer no mercado. E hoje o mercado, vamos supor assim, está muito promissor também. Então, no momento de crise, nós percebemos também que tem uma grande demanda pelas pessoas que querem se capacitar, querem treinar, querem ser líderes no mercado hoje. E eu digo para vocês, e a UTC está preparada para suprir toda a exigência que o mercado está necessitando. E tem um momento, assim, propício para esse profissional procurar esse curso? Eu acho assim, para qualquer profissional hoje, para a graduação, vamos supor assim, terminou a graduação. Mas, se terminou a graduação, já entrar no curso para a graduação. E, consequentemente, porque a graduação é uma alicerce. E a pós-graduação vai se especializar em uma área de conhecimento. Então, vamos supor, se você fizer um curso de administração, por exemplo, então você pode ser um especialista em gestão de projetos. Se você fizer um curso de administração, você pode ser especialista em gestão de pessoas. Ah, não, eu fiz o curso de arquitetura. Eu posso ser um especialista em design interiores. Então, hoje, nós temos mais de 40 cursos. Vamos supor que você terminou a graduação, você pode estar fazendo a minha pós-graduação. Você vai ser especialista em uma área específica da sua formação acadêmica, enquanto graduado. Isso acaba gerando para o profissional um benefício para ele muito grande, principalmente quando ele vai disputar alguma vaga. Consequentemente, porque eu falo assim, o próprio curso para a graduação, ele dá o quê? O upgrade no seu currículo. Então, hoje, como eu falei, o mercado está muito competitivo. Então, você tem que ter um diferencial diante as pessoas que estão se formando com você. Por exemplo, um curso de administração. Nós formamos, por ano, 70 pessoas aqui na UDC. Então, consequentemente, para você ter um diferencial diante de 70 pessoas, você tem que ter o conhecimento e um curso a mais que te leve para o mercado. Então, você tem que ter um diferencial a mais para o mercado. Eu digo que esse diferencial, além do conhecimento, é que você seja um especialista em uma área específica da administração, por exemplo. Sim, Belis, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado. Agora, com você, Jéssica. E o UDC Notícias vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. E o UDC Notícias vai ficando por aqui.